Olá galera da Rede Sim Sem Fronteiras, a gente está aqui continuando nossa série de entrevistas Caça Talentos, e hoje o nosso entrevistado é o Thiago Calce, ele participou do segundo edital do Centro Sem Fronteiras, ele é de Manaus, e a história dele, gente, é daquelas que vem da série Eu Sou Brasileira e Não Desisto Nunca, eu quase chorei lendo o resumo dele, mas assim, a história é muito bacana, é sensacional, e vocês com certeza vão se inspirar. Então, em 2008, o Thiago, ele entrou na Universidade Federal de Amazonas para fazer letras, e é letras em inglês, e na Universidade Estadual do Amazonas para fazer informática. Daí, ele acabou deixando letras para trabalhar, e ficou três anos assim, até que ele decidiu largar os dois cursos, que não era o que estava motivando ele, Ele nem iniciou Relações Internacionais na Universidade Federal do Amazonas, que era a sua paixão, e daí lá ele tinha que orientar sobre o Centro Sem Fronteiras. Só que ele não fazia a mínima ideia de como orientar, porque era um programa novo, e como o Relações Internacionais é um curso de Humanas, que não faz parte do programa, então ele não sabia. Ele retornou para fazer informática, para poder participar do Centro Sem Fronteiras, e a saga continuou, porque daí o cara não tinha grana, tinha que fazer o TOEFL, não tinha cartão internacional, ninguém na volta dele tinha, o chefe dele teve que pagar no cartão internacional, daí ele precisava fazer um exame para tirar o visto, o exame não tinha no norte, ele teve que fazer uma vaquinha virtual para conseguir ir para o Rio de Janeiro, mano, ele foi, já havia um cargueiro para o Rio, porque não tinha grana, e daí as pessoas foram se mobilizando, foram doando, Enfim, deu um problema para conseguir, até para o passaporte chegar, até o carteiro se comoveu, desejou uma viagem para ele, e ele ganhou milhas de uma mina que era da favela do Rio, que o sonho dela também era ir para o Canadá, e ela falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essas milhas aqui, olha, é sensacional como o Thiago conseguiu chegar no Centro Sem Fronteiras, uma baita de uma história, e daí lá ele fez muito networking, estudou para caramba, conseguiu fazer um estágio numa empresa de petróleo, então ele foi para o Centro Sem Fronteiras, para o Canadá, na região de Vancouver, e daí depois ele fez o summer numa empresa de petróleo, a Tuscan International Driving. Dando continuidade à minha história, eu acho que vale a pena relembrar um pouco dos detalhes do começo, né, então, eu fazia duas faculdades e acabei largando uma para poder trabalhar, que era no período, essa faculdade era no período vespertino, então eu larguei essa e fiquei com a faculdade pela parte da noite, que era a Licenciatura em Informática, na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. E aí eu fiz isso por três anos, quando eu já estava quase para me formar, assim, no sexto e no sétimo período, eu desisti e achei que aquilo não era o que eu queria, né, eu não estava me sentindo realizado. Foi quando eu pulei para a faculdade de Relações Internacionais, e assim eu fiquei por dois anos, fiz quatro períodos de Relações Internacionais, e aí descobri que era realmente a minha paixão, e fazendo essa faculdade de Relações Internacionais, eu consegui um estágio na minha segunda universidade, que era a Universidade do Estado, e lá eu fui fazer um estágio na assessoria de Relações Internacionais, que passava informação para os alunos a respeito do Ciência Sem Fronteiras. E eu não sabia nada do Ciência Sem Fronteiras, né, as Relações Internacionais é humanas, então, foi uma novidade para mim. Assim que eu entrei, o meu chefe viu o meu currículo, vi que eu já tinha passado pela universidade, e já tinha feito informática, que faz parte da tecnologia. Então, ele perguntou se eu já tinha ouvido sobre Ciência Sem Fronteiras, e se eu queria, tinha interesse em participar. E daí eu falei, ah, parece interessante, né, ele me passou todo o material para eu aprender, para poder passar a informação para outros alunos que fossem lá, pedir assessoria, então, eu aprendi e vi, assim, que, nossa, parece uma oportunidade boa, sabe? E meus amigos sempre viajavam para o exterior, de vez em quando, uns sempre iam fazer intercâmbio, e eu ficava naquela vontade, né, poxa vida, quando será a minha vez? É o momento de andar agora, está apertado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Com todas aquelas coisas de estudante, que não é muito fácil. E, então, ele falou assim, ó, vê os pré-requisitos aí, e vê o que você precisa de ajuda. Aí eu fui de pré-requisitos, aí lá começou, né, já começaram, as pedras do meu caminho começaram a surgir por aí. Eu tinha que fazer o inglês, o TOEFL, que era o teste de proficiência, aí eu fui ver que só podia pagar com cartão internacional. Aí eu, ó, já não tenho cartão internacional. Ninguém aqui na minha família tinha um cartão internacional, a gente não utiliza. Daí, ele falou assim, eu falei para ele, ah, professor, não vai dar, porque não tenho cartão internacional. Aí ele falou, ah, que isso, Tiago, eu passo no meu cartão, e daí você faz. Aí ele falou, ah, professor, muito obrigado, obrigado mesmo, eu vou tentar, você está me dando essa oportunidade, e eu vou lhe pagar da forma que der, né, e o estagiário, ele recebe muito pouco. Então, eu fui pagando de pouquinho para ele, fiz o TOEFL, consegui a nota para ser aprovado, né, para concorrer a moças de fronteiras, e me inscrevi. Depois disso, eu só fiquei esperando o resultado, depois que chegou no meu e-mail dizendo que tinha sido aprovado pelos meus resultados e pré-requisitos, a nota da universidade. Tinha uma outra pedra no meu caminho, né, que eu tinha acabado de ser jubilado. Então, assim, eu tive que me rematricular exatamente quando eu entrei no estágio, e quando eu sou do Ciência Sem Fronteiras, foi quando eu recebi a notícia. E foi tudo no mesmo tempo, então, assim, eu apliquei para o TOEFL, me rematriculei, meu cadastro ficou normal na universidade, e aí eu recebi e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado para comprar uma bolsa do Ciência Sem Fronteiras. E aí eu tinha que começar o processo para tirar o visto. E aí foi quando começou a complicar mais, eu percebi que... Tinha que fazer exame médico, eu pesquisei sobre os médicos aqui e não tinha nenhum médico. Acredito eu que até hoje não tenha médico para tirar o visto canadense, para fazer esses exames. Então, eu tive que... Eu podia viajar ou para o Nordeste, para o Sudeste, ou para Brasília para fazer esses exames. E aí eu já estava devendo o meu chefe para pagar o TOEFL, que eu tinha pago no cartão dele, e fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Preciso viajar de uma hora para outra para tirar o visto. Isso não vai dar certo. Naquela época, eu já tinha um grupo no Facebook do nosso edital. E aí eu joguei lá, ó pessoal, foi muito bom conhecer vocês, mas infelizmente não vai dar, porque aconteceu isso e aquilo. Realmente, eu acabei de me endividar, eu fiz uma dívida muito grande, eu não tenho como me comprometer com o processo do visto. E eles falaram assim, ah, Thiago, não desiste não, calma lá, a gente vai te ajudar de alguma maneira. Quando eu vi que eles começaram a se movimentar para me ajudar, eu percebi que foi aí que comecei a mudar. É que antigamente eu não acreditava muito nas pessoas, a solidariedade. E quando esses alunos começaram a me ajudar, eu fiquei assim, emocionado. Eu consegui o dinheiro, fiquei muito emocionado, agradeci as pessoas. E comprei a passagem de ida, apenas de ida. Não, não comprei a passagem de ida, engano. Eu consegui uma vaga para voar, para ir para o Rio fazer os exames, eu tinha agendado os exames, num avião cargueiro. Então, um desses anjos que apareceram na minha vida naquela época, conseguiu uma vaga para mim, eu fui no porão do avião. Caraca, uma viagem super emocionante, cara, junto com as cargas lá, sabe? Nada a ver com avião normal, avião comercial, totalmente diferente. Aí cheguei no Rio, muito emocionado, fui passar uma semana na casa de uma amiga minha que mora lá, enquanto eu começava os exames. Cheguei lá na clínica, paguei com o dinheiro que a gente tinha arrecadado pela vaquinha, e eu já sabia que ia precisar do dinheiro, da restante do dinheiro, para continuar o processo, para ter tirado o passaporte antes e outras coisas. Fiz os exames normal, e na hora de voltar, eu fui procurar a passagem de volta, para voltar para Manaus. Eu não tinha como ter ajudado naquele momento, antes de ir para o Rio de Janeiro. Então, eu vi que as passagem estavam muito caras, e o dinheiro que tinha não ia dar. Eu saí da casa da minha amiga, depois de uma semana, fui para a casa de uma tia que mora lá, passei mais uma semana tentando encontrar voos baratos para voltar, e aí meus tios fizeram outra vaquinha para poder comprar a passagem de volta. E aí, quando eu voltei para Manaus, fiquei só esperando o visto chegar. Então, eu tinha que aguardar o visto chegar em casa, porque eu tinha pago um envelope pré-pago. Só que aí, eu já tinha que ter agendado o voo, né? Foi o que eu fiz, eu agendei o voo para ir para o Canadá, sem saber se o visto ia chegar ou não. Isso aconteceu com muita gente naquela época também. Daí, quando foi, acho que uns dois dias antes do visto chegar, eu já estava agoniado. Passaram os dois dias, o visto não chegou, e eu fui no Correio. Foi na central do Correio aqui de Manaus, expliquei lá a situação, né? Tinha uma moça lá, e aí eu falei para ela, ó moça, eu estou esperando um visto, que eu preciso viajar para o Canadá, eu consegui uma bolsa, sabe? Sempre foi meu sonho, estudar no exterior. E eu não sei onde o passaporte está, porque no sistema consta que ele já saiu de lá. Mas eu não consigo encontrar onde é que está esse envelope com o meu passaporte. Daí, ela foi e me ajudou, assim, sem medir esforços, ela começou a falar, peraí que eu vou começar com as carteiras. Ela entrou no escritório de trás e foi falar com os carteiros para ver o que podia ser feito. Até que ela veio com o número do carteiro para mim. Ela falou, ó, parece que é esse carteiro aqui que foi buscar seu envelope. Então, talvez você consiga ligar para ele. Aí eu peguei o número, e antes de eu sair, ela falou, olha, eu espero que você consiga, porque eu tenho um irmão, que o sonho dele é aprender inglês e morar no exterior. Então, eu acho que ajudando você, meu irmão tem uma chance maior e eu espero que ele também seja ajudado, se precisar. Então, boa sorte e corre atrás do carteiro agora. Daí, eu cheguei em casa com as malas prontas já, que eu tinha que viajar, assim, uns dois dias depois. Cheguei aqui em casa, aí eu falei, ó, mãe, isso que eu consegui foi o número do carteiro, liga para ele aí, Thiago. Daí, eu liguei para o carteiro e ele falou, ó, já estou sabendo do teu caso, estou com o envelope aqui, estou com o teu passaporte, estou indo deixar aí na sua casa, daqui a pouco eu estou buzinando aí na frente. Aí eu, caraca, mãe, caraca, mãe, vamos ajudar, vamos pegar as malas que eu estou viajando, estou viajando. E o carteiro chega na frente de casa, buzinando, aí eu corro lá, pego o pacote e falo, ó, parabéns, boa viagem aí, tudo de bom, boa sorte. Eu falei, poxa, muito obrigado, muito obrigado, você vai trazer o meu passaporte e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente, né, depois dessa saga toda para conseguir chegar lá, quais que eram as suas expectativas iniciais, assim, na parte acadêmica mesmo, né? Olha, eu sempre ouvi que o Canadá era um país de referência contra a educação, né, então eu já esperava, assim, fazer matérias e voltar com um conhecimento bem maior, né, do que eu poderia conseguir aqui no Brasil. Eu tinha essa expectativa de chegar lá e ver uma coisa bem diferente e aprender muito mais e ter oportunidades que a gente não tem aqui, né? Que disciplinas que você cursou lá? Olha, algumas das disciplinas, eu cursei web design, cursei lógica para programação, cursei programação, cursei redes também, análise e desenvolvimento de projetos na área de informática, eu cursei desenvolvimento de sistemas, foram praticamente sete, seis matérias de informática, né, das oito. Você participou de algum projeto de pesquisa ou de extensão durante o intercâmbio? Eu participei de um projeto, depois do estágio e depois do meu primeiro período de matérias acadêmicas, eu consegui um outro estágio lá para trabalhar justamente o que eu estava aprendendo na sala de aula. Eu trabalhei com o escritório de relações internacionais da faculdade lá, no Canadá, e o que eu estava aprendendo na sala de aula eu botei em prática e foi, nossa, foi muito bom, foi uma oportunidade única. E depois, como que foi fazer o estágio do Summer, né, empresa de petróleo? Esse estágio é uma história, outra história, porque essa empresa, ela tinha uma filial aqui em Manaus, então eu já tinha trabalhado para ela, essa empresa canadense de petrolação, de postos de petróleo, então eu trabalhei para eles aqui em Manaus durante um ano como intérprete, então quando eu cheguei lá no Canadá e eu soube que eu tinha que procurar um estágio, eu tinha essa opção entre procurar um estágio ou aceitar o que a universidade tinha para me oferecer, eu falei, ah, vou procurar um estágio. E eu lembrei da empresa canadense que eu tinha trabalhado em Manaus, então eu procurei o endereço deles e descobri que era na província bem ao lado onde eu estava morando. Eu pensei assim, ah, quem sabe eu consigo um contato com eles e vou fazer um estágio lá, de repente, né, vai ser uma boa, eu ter trabalhado na empresa, no escritório da empresa no Brasil e consegui um estágio bem no escritório central da empresa. E assim foi, eu descobri o endereço da empresa, peguei o telefone, e-mail, entrei em contato com eles, demorou um pouco para receber uma resposta, né, quanto ao estágio. Eu passei a bola para a minha coordenadora da faculdade, e minha coordenadora da faculdade no Canadá mandou um e-mail, e no mesmo dia, assim, acho que em questão de 30 minutos, ele respondeu, com uma carta convite dizendo que me aceitava para fazer o estágio de ciência em fronteiras na empresa. Aí eu, caraca, que legal, vou mudar de cidade, vou conseguir esse estágio na empresa que eu trabalhei no Brasil, então vamos lá. E como que foi voltar para o Brasil? Foi um choque muito grande? Foi, foi sim, foi um choque para mim. Eu nunca acreditei nessa questão de choque cultural. Então, antes de eu ir para o Canadá, eu tinha participado de um treinamento para se preparar para a viagem, já tinham falado sobre o choque cultural, e eu nunca acreditava, assim, ah, isso não existe. Daí, quando eu cheguei aqui, na hora de voltar, eu já tinha passado pelo choque cultural de chegar lá, e depois eu passei pelo choque cultural novamente, quando eu retornei para o Brasil. A diferença no comportamento das pessoas, o modo de falar, e como as coisas funcionam aqui no Brasil, né? E o que você está fazendo com toda essa bagagem cultural e científica que você trouxe lá do Canadá? Olha, realmente foi uma bagagem enorme, sabe? Você viver num país de primeiro mundo te deixa, assim, totalmente diferente. Então, a respeito da bagagem cultural, eu venho tentando desenvolver alguns projetos na cidade, trazer eventos culturais para a cidade, como a gente via muito no Canadá. Eventos que tragam felicidade para as pessoas e que elas possam, sabe, ter uma qualidade de vida melhor. E, inclusive, quando eu voltei, eu fiquei meio perdido, assim, ah, tem tanta ideia, mas eu não sei por onde começar. Foi quando eu descobri sobre o Rede, o Rede Ciências e Fronteiras, e eles me deram a luz, assim, me falaram, nossa, era o que eu precisava. Um bando de alunos maluquinhos igual eu, que querem revolucionar a história da cidade, a história do Brasil. E eles têm me ajudado bastante também quanto a essa bagagem, o conhecimento tecnológico que eu trouxe de lá. Sobre projetos que eu posso desenvolver na universidade, melhoramento para o meu curso, algumas coisas que podem trazer benefício para os alunos, como o escritório de treinamento, para que eles já saiam da universidade com uma experiência. Qual que é a sua meta profissional a longo prazo? Bom, eu pretendo me informar, porque eu já venho enrolando com esse meu curso há um tempinho. Então, dessa vez, eu vou me informar. E eu percebi que era para eu ter feito isso, não era para eu ter desistido há muito tempo atrás. Mas, depois de me informar, eu quero fazer uma especialização para que eu possa trabalhar com a área da informática na educação, que é justamente o entanto do meu curso, que se chama Licenciatura Informática. para que a gente possa trazer mais novidades e que a gente possa implementar projetos nas escolas. E, enquanto isso, eu também pretendo voltar para a minha faculdade de Relações Internacionais. Quem sabe eu consiga trabalhar para a representação do governo brasileiro em outro país, e que possa trazer desenvolvimento também. Então, a meta é sempre essa. Me informar e tentar aplicar o máximo de novidades e trazer mais desenvolvimento para a minha cidade. E quais dicas que você daria para o pessoal que está pensando em participar do Centro Sem Fronteiras? Número 1, tenha fé e esperança. Nunca desista. Número 2, você tendo fé e esperança, você vai conseguir se inscrever, vai conseguir chegar lá. E o número 2 seria para você abraçar as oportunidades, sabe? Seja como um tubarão que sai pegando o que vem na frente, assim, agarrando as oportunidades. E, sabe, você vai para um país de primeiro mundo e lá tem oportunidades que você não vai ter aqui. E você, por ser um aluno bolsista, tem mais privilégios ainda, né? Você está sendo bancado pelo governo federal do seu país. Então, isso te abre muitas oportunidades. Chegando lá, converse com todo mundo, faça muita networking. Converse bastante com pessoas de vários cursos, faça muita amizade na faculdade. Fora da faculdade também, participe de muito trabalho voluntário, que foi o que eu fiz. E hoje, por causa desse trabalho voluntário, eu ainda recebo convite para voltar e trabalhar com eles. Então, isso eu acho muito importante. É você abrir, tipo, milhares de portas, o máximo de portas que você puder, enquanto você estiver no exterior. E se esforce na universidade também, se você tiver a oportunidade de se destacar, você acaba tendo oportunidades. Consegue chances de fazer o estágio dentro da própria universidade também, que foi o meu caso. Então, eu consegui muita coisa mesmo. Eu vou ter um currículo enorme, mas foi porque eu sentia essa responsabilidade de chegar lá e fazer valer a pena cada centavo que as pessoas contribuíram para a minha viagem. Sabe? Eu acho que a forma de atribuir era fazer valer a pena essa viagem e retornar com alguma coisa para a sociedade. Sensacional, Thiago. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Sua história é inspiradora mesmo, tenho certeza que vai animar bastante gente que provavelmente está na mesma situação que vocês, já esteve. E palavras finais, um último adeus. Obrigado, sabe? Eu gostaria muito de agradecer às outras pessoas que me ajudaram. E agradecer principalmente àquela moça que você citou no começo, né? do Rio de Janeiro, ela se ofereceu para me ajudar com as minhas. Com as minhas que a mãe dela tinha. E aquilo me emociona bastante. Espero que hoje ela já esteja no exterior, fazendo ciência e fruteiras. E se não tiver, pode contar com a minha ajuda. Eu estou aqui, por favor, me encontre no Facebook. Eu perdi, infelizmente, perdi o teu contato. Mas, muito obrigado e Deus abençoe todos vocês, cara. Boa sorte e sucesso. Ai, gente, olha, quem ajudou o Thiago, fica ligado, entre em contato com ele. Dê um oizinho no Face, que ele está doido para dizer um obrigado pessoalmente. Valeu, gente. Ficamos por hoje e a gente se vê na próxima entrevista da Caça Talento. Até mais. Tchau.